Põe, bem engraçado por um negócio poético, um sutil maravilha que reúne todo o comportamento ético. Conhecer você fez descobrir valores de verdade. O nosso silêncio explica conjunturas de um amor, de uma gigantesca simplicidade. Quero ser como criança, acreditar em ti, a vida tem um novo colorido e me sinto leve, com paz, um bem divino, não posso mais ficar sem si. Quero tanto te amar, compõe uma atenção, olhando para ti, para o luar. O belo traduzido nas simples formas de olhar. Abraça-me, bem apertado, pois me desejo tênica. Eu quero ser seu eterno namorado. Conhecer você me fez descobrir tantas coisas que estavam erradas e me fez deixar as coisas frícolas. E viver uma das coisas mais lindas da vida, que é amar e ser amado.